Hora de Estofaria Venturini aqui no programa e hoje eu e a Joyce estamos fazendo uma combinação este sofá aqui cinza do nosso estúdio vai sofrer uma transformação, né Joyce? Vai ser uma transformação Não, e o bacana, gente, é que vocês vão ver o trabalho que a Estofaria Venturini pode fazer porque este sofá é um sofá mais simples de almofadões, ele vai ser forrado em couro e ele vai ser totalmente reformulado o design, não é Joyce? Principalmente o design dele renovado, né? Vão botar os viés, vão botar as faixas de 10 centímetros então ele vai virar outro modelo de sofá Então prestem muita atenção nesse antes aqui porque daqui a pouquinho vocês vão estar vendo depois desse estofado aqui no nosso estúdio e a gente vai mostrar um trabalho também que a Estofaria Venturini faz que são os puffs, vocês têm muito puff, não é? Bastante puff, uma variedade Uma variedade muito grande, não é? Bastante E esse aqui é um dos modelinhos que a Joyce trouxe é um tipo de um veludinho Tipo de um aveludado Mas também tem muito puff em capitoneia de couro, não é? A Estofaria Venturini faz um trabalho maravilhoso tanto em peças que a gente já tem e quer renovar quanto criar novas peças, não é? Criar novas peças Do zero Do zero Então, por exemplo, se eu tenho um sonho eu quero um estofado como o meu verde do estúdio do estilo próprio que tem 4 metros e que foi feito desde a base até a forração pela Estofaria Venturini, não é? A pessoa pode dizer olha, eu preciso de um sofá de tal jeito que eu amei A Estofaria Venturini realiza Vai fazer E vamos fazer isso pra uma cliente que ligou eu fui nela hoje Viu? Uma telespectadora É, e a gente vai criar as fotos depois, hein? Vamos mostrar o antes e o depois Pra mostrar esse trabalho de vocês Não é, Joyce? Ah, vai mudar totalmente o design do sofá dela vai ficar de um sofá normal, quadradinho que era vai ficar um sofá reclinável Sim, vai atualizar completo Vai atualizar Vocês vão transformar um sofá normal num sofá reclinável? Um sofá reclinável Não, eles são o máximo, né? Eu acho que depois disso a gente não precisa nem dizer mais nada, né, Joyce? É verdade Então, assim, ó Pra quem quiser chamar a Estofaria Venturini A Estofaria Venturini tem duas lojas Uma no litoral, na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa E outra aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu E com certeza, assim, ó A gente bota na mão deles Não se preocupa com nada, né, Joyce? Não se preocupa, realmente É, então assim, ó, se preparem Porque este aqui, ó Vai vir completamente repaginado Vai, vai vir um belo do sofá e coro Tô te entregando nas tuas mãos, Joyce Vai, vai vir Até porque a gente sabe que os nossos telespectadores Curtem muito essa questão do estúdio, não é? E ele tem que estar sempre bonito e arrumado, não é? A gente já trocou a vinheta Estamos renovando algumas coisas no Feminíssima E o estúdio, é claro, também vem renovado Pelas mãos da Estofaria Venturini E aí E aí E aí E aí E aí E aí